Põe no seu lugar De gente prova aonde te ama Que eu te conheci, besteira Fazendo mensagem, passando besteira Que bom, que bom, que bom Põe no seu lugar De gente prova aonde te ama Que eu te conheci, besteira Fazendo mensagem, passando besteira Que me fez tudo de novo Pra viver aqui na cidade Deixando os companheiros Quatro outros de saudade Lindo a ciência Pensa que a esperança Que eu vou de antigo De gente prova aonde te ama Pensa que eu vou de antigo Pensa que eu vou de antigo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL